Ele vive na sombra do meu irmão. Não conseguia jogar assim nem a fazer o pico. Trás-me as canuleiras, faz favor. Está bem. Mas para Kakeru, chegou a altura de brilhar. Como avançado teremos Kakeru Aizawa. O quê? Que reserva já o teu lugar no estádio. Estava tudo para estar bem com o teu banco. Futebol Dream estreia dia 15 de Fevereiro, às 8h30 e às 17h30, no PIX. Futebol Dream estreia dia 15 de Fevereiro,